Fala galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo de Castermine 1626 Acabamos de achar a cratera do bicho aqui É... E vamos gravar, né? Vamos fazer algumas coisinhas Vamos pegar aquelas rochinhas verdes Pra decoração Olha ele aqui, mano, o bicho Que rocha verde pra decoração, mano? Aquela rocha é mais... Pra quê? Pra fazer o quê que ela serve? Pra fazer as armas dos ETs, mano Ah, tem armas de ETs? Tô tentando matar Tô tentando matar o ETs, mas é bem difícil Cadê? Cadê tu? Sai daí, mano! Sai daí! Eu sei, tem ETs pra caralho, já joguei isso aqui, já Pode ficar tranquilo Cê só precisa... Aaaaaaah Filha de uma puta! Não foi o ETs que me matou, foi um zumbi mesmo Me pega, tá bem no meio da cratera Minhas coisinhas Teleporta, teleporta pra mim Aham, vai lá no meio da cratera, mano Agora, senão vai perder Tô aí, tô aí pra pegar a parada pra você Nossa, quanta coisa, mano Nossa... Caraca... Peguei tudo mesmo Pegou? Peguei Agora eu construí as paradas, não é? Construí tipo uma casa aqui perto É, bom Vamos, vamos, vem cá Pera que quero pegar o baboquinho verde Mas é melhor a gente construir primeiro, daí a gente faz um baú E tem um dragão vindo, fodeu! Ah mano, esse dragão tá de zoeira, né cara? Mano, precisa de baú urgente! Urgente! Urgente mesmo, vou morrer de novo, cara Eu também não Mano, não, cê não pode morrer, desconecta, sei lá mano, não pode Cê tá com as minhas coisas e cê também tá com as suas coisas Tem um dragão e tem um ET me seguindo, filho da puta Mano, não tem bala Picaretagem de bluestone na cabeça Ai, matei o ET Dá bala, dá bala, dá bala Você matou o ET? Ele dura por que? Demo a ferro, toma Dá bala, aí 500 balas 500 balas A do batão tá aqui ó Ai caralho, puta porra Olha o ETzinho na cena Aqui, vem cá, vem cá Abaçou a cara, tá aqui, calma, calma Cadê a bala? Aqui ó Daqui, cê tá jogando pra ele, ô Turoche É pra ele Fala pra ele devolver, fala pra ele devolver Fala, fala, fala Ele tem 12, deixa ele Ele dropou? Acho que não Mas tranquilo, deixa ele jogar, até que eu não ligo se ele pegar bala pra coisa ali Caralho Ó, ó ele mano, fala pra ele deixar os drop Se foda, não vai pegar drop não Ai, ai, boa, boa, pega Eita, caralho, tanto de ouro Peguei, tudo Tá tranquilo Dropa os ouro aí pra mim que eu já tenho ouro Ó os cara, ó os cara Ó, 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 vem cá Vem cá, vem cá Eles não vão conseguir sobreviver aqui, cara Fica tranquilo Cadê? Aí, que mais que cê tem? Vem cá, para Eu só preciso... Ah, eu construí a porra de uma casa aqui Dá bala, ó Dá bala de gelatão aí, velho Eu já te dei Não deu Não deu, cara Pegou, você deu pro cara, não é pra mim Calma aí, calma aí Deixa eu... Eu vou fazer uma parada aqui Daí a gente... Tá, deixa que eu faço Arrevecimento de gelatão Armas, munição Eu só preciso de carvão e ferro Ah, o filho da mãe não deixa eu construir Que é você no caso Nossa Eu vou lá explorar um pouquinho essa caverna aqui Vou pegar o bumbai Espera aí, mano Vamos fazer aqui, daí eu faço as balas pra cê E guardo umas paradas Aham, vou pegar a neve também Vou pegar umas neves Que é bem rarinho achar Vamos lá E o objetivo de hoje, cara É... São 2.500 metros Daí os outros... O resto dos metros Vão ser o final da... Não o final da série O final dessa parte da série, cara Daí a gente vai começar tudo de novo E o E.T. é bacana Mata E.T. Nossa, eu não mandei um tiro de 2 esse cara, mano E morreu Ah, sim Agora eu posso fazer bala, eu acho Tá, preciso de carvão Tá, preciso de carvão Você tem carvão aí? Eu não Caralho, quanta neve, velho Não tem caverna aqui não Nossa, só tem neve aqui, velho Que louco Vou explorar Vou explorar? Ou inferno lá embaixo Ok, vou fazer um relógio Fiz um relógio Ah, que porra é essa, velho Que que o senhor faz? É... Mostra a direção Eu fiz outra... Fiz... Um relógio Um relógio Um relógio Um relógio Vou colocar ele aqui lá na cratera Não agora, né? Mas depois Eu queria ter feito um relógio, cara Mostra a hora do dia Eu preciso de areia, carvão É... Madeira E só falta um ferro Um cobre, na verdade Você tem cobre ou ferro? Como é que é? Tenho, tenho, tenho Tá aqui, ó Daí, joga então Um cobre... É um cobre Eu quero ver se é cobre Se tu precisa É, acertei Fiz um relógio Fiz um relógio E eu tenho uma pistola aqui, velho Ó, fiz um relógio Agora são meia-noite Meia-noite, cara Vai demorar ainda Eu sou o tipo guia dos seis aqui, tá ligado? Nossa, tá tarde pra caralho, mano Que hora que fica de dia aqui? Que hora que começa a ficar de dia? Umas seis horas? Que hora? É, tipo isso Vai demorar ainda, hein, cara Pega a tocha aqui, mano Que eu tô sem... sem tocha Deixa eu pegar as pedras? Aí já... quando precisar Eu fiz o baú e coloquei o baú lá em cima Será que eles destruíram? Não, o zumbi destruiu, certeza Vamos ficar aqui Melhor no local seguro Mas que eles tão fortes pra caralho Então, vou descer um pouquinho aqui Vou procurar alguns minérios, alguma coisa Achei ouro já Agora que nem é rápido aqui, né? Tá, João Olha o tanto de ouro, velho É que os caras não sabem Esses caras que entra agora não sabem como é que tá frenético o negócio Eu acho bosta esses caras que ficam entrando e ficam pedindo as coisas, mano É, nossa, mano Nós se viramos e os caras não vão conseguir se virar também Nossa, tem neve aqui, velho Olha, tô apanhando, tô apanhando Tá apanhando? Tá dizendo Aqui, ó Acho que nem um bicho, velho Olha, tem cobre pra caramba que eu vou pegar Cobre nem precisa, mano Eu tenho dois packs de cobre É bom, mas depois a gente vai ficar pra fazer munição É ruim, cara Senão a gente não tem Mas é que tem Não tem minério muito aqui Então eu só tenho cobre e pego É que nem caravão, cara Caravão a gente precisa também Olha o inferninho ali, ó Alguém consegue fazer um TP pra lá? Alguma coisa? Deixa eu ver Olha esse Gabriel, mano Tô com a leve impressão que ele vai tentar me fuder, mas leve 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 isso, mano Fala pra ele parar de... Não, não vai dar certo isso Fala, mano Não, não é isso Ah, não! Se vim esquerdo que eu tô fudido demais Vai pra baixo, vai bicho feio Tem que andar junto comigo Sabe o que eu tô fazendo um caminho aqui? Pronto, fiz um caminho Se vocês quiserem vir aqui Tem um caminho Mano, olha esses caras, mano Ah, se foda, nem responde bem Viu? Que? Ahn... Mano, achei 5 diamantes Que foi, Lourdes? 3, só 2 Ah, mano Mas já vale, né, cara? Não, já vale Você tá junto comigo aqui? Eu tô pegando ouro aqui Tá, agora... Ó, deixa eu ver o horário aqui Agora já são... Quase 3 horas da manhã Tá na hora de dormir, né, véi? Ah, esse é da hora se puder dormir, véi Vai querer vir, né, com o machadinho na mão Enfia o machadinho no cu Mais ouro Mais ouro Ok, mais ouro Não precisa de ouro Agora vamos lá pra cima Acho que já vai... Vamos ver como é que tá lá em cima com esse horário Eu vou levantar aqui Vamos lá... Que time do setor? Só pra contar só Corrinte É nois, mano? Carai Cara, nós... Achamos um amiguinho muito foda aqui, mano Corintiano Da zoeira E ainda... Conhece o Jailson, cara Como assim? Que delícia Gostoso Caralho Vou subir Subir pra baixo aqui Rapidinho Morreu? Conseguiram? Não, não morri Vai Uma templo aí Sai daqui, mano Caramba Essas montanhas É muito chata, mano O zumbi não destruiu o meu baú Bom Vai, volta à vida, rápido Não posso ficar com pouca vida, não Mano, eu vou colocar umas pedras aqui no baú Vem cá Pera aí Eu tô achando muito minério aqui agora, mano Eu ia fazer umas armas de bloodstone pra gente, mano Faz aí, ué Eu tô com a minha Eu tô com a minha Mas... Só que a minha A minha tá... Não, nem chegou na metade ainda Tô tranquilo demais Eu tô colocando pedra Porque eu peguei muita pedra Achei mais ferro, isso que é bom Quem quer ferro? Fala o que a gente quer Não tem nem vergonha de pedir ferro Né, mano Nossa Os caras vêm trabalhar, mano Começar lá do zero Não, a gente já tá no... Quase um dois mil É... E os caras lá pedindo, né Quando eu... Ah, quando eu volto pra trás O zumbi não vem mais Isso que é bom Eu tenho 35 ferro, mano Então... Ou seja A gente tem mil setecentos e sessenta e dois quilômetros de... Metros de... Domínio... É... Como fala? De campo dominado Ou seja, nesse ponto não vai ter mais um zumbi de dia Agora, quando eu passar do mil setecentos e sessenta e dois, moleque Ah... Você quer fazer umas armas de... 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 Sim, sim, sim Com certeza Vem logo então, vem aqui Daí você me protege Eu faço Deixa eu... Deixa eu pegar esses... Esses ferro aqui É que tem bastante Cadê você? Tô atrás de você Ó... A cara que você faz... Ó... Faz uma... Eu chamo... Uma... Metralhadora leve de diamante Eu acho melhor fazer uma a doze, não é? Não, eu quero mesmo É... Você não vai... Você não usa mais a doze? Ah... Tô usando, cara Mas por isso que eu já tenho ela Por isso que eu quero metralhadora leve É melhor Pera que meu fone tá... Tudo pulgado aqui Faz a metralhadora mesmo, melhor Você tem carvão ou não? Ah... Tenho Não tenho não, tem não, tem não Tem que pegar aqui Eu vou pegar alguns aqui pra mim fazer as balas Você vai usar qual? Doze? Vou usar a... Pega leve Pra fazer leve pra mim A metralhadora leve É bom pra matar dragão e zumbi E preciso de bala pra AK também A sua AK é do que? De latão Tá, eu posso fazer... Eu tenho revestimento de latão já? Posso fazer bala aqui? Armas... Tá, eu vou fazer arma de latão Fiz duzentas balas de latão Nem preciso me dar É... Facas... Eu queria fazer uma faca de bloodstone Eu preciso de um diamante E dez bloodstone, cara Então é isso aqui Pera aí que eu vou te dar Você tá com as suas balas de ouro ainda? Tô Tô... Aqui... Ah, filho Ah, não, mano, não era essa A metralhadora leve, cara Era aquela grandona, sabe? A metralhadora leve Ah, mano Vai... Mas tanto faz Tanto faz Tanto faz Pode ser essa? Pode Ela é forte, mano É, ela é forte Só tem menos barco Eu vou fazer ouro, ferro Eu preciso de carvão A gente podia fazer uma... Nossa, véi Que é? Nossa, véi Nossa Vem cá pra você pagar um pau Vem cá Aê Que é? Cadê, cadê Vem aqui Gama nisso aqui, ó Gama nisso Presta atenção Pá porra Tem como você fazer outra? Vamo pegar ali uma parada que eu faço por cê Tá É boboa nossa, cara Eu nunca disse que cê fez isso, mano A gente tava sonhando, né? Anda comigo que cê brilha, mano Anda comigo que cê brilha Vou brilhar, então Pá porra Esqueletinho Para aí, mano Usa sua metralhadora Rapidona Usa a cá por enquanto Aí, ó Agora cê vai ter que usar a metralhadora Pica mesmo Aí, mano Nossa, que fácil, cara Matar o ET, véi Sério que é tão fácil matar ele assim? Quatro caras Com essas Caras na fodona Ó Vou pegar bloquinho verde Tô morrendo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai, 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 ai Mano, vou morrer Não vai não Caralho Ai, tá ficando de noite Morreu Morreu Não vai atacar meu amigo Mas rolou tanto, mano Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Fudeu já, mano Vamo vazar Fudeu nada Vamo negar tudo aqui Achei um minério de ferro Vamo entrar aqui Vamo entrar aqui Ué, muito bonito o traço dessa arma aí De diamante Sim, cara Passa aí pra mim a... Você fez aquela arma lá? Qual? Aquela Aquela de... De pegar... Dragão? Não, ainda não Eu não consegui pegar a parada Pega essa daí Depois eu faço outra Aham Deixa eu ver armas Que eu posso fazer aqui Armas Eu posso fazer... Eu vou fazer uma metrador alegre Pra mim de... Ah, tem mira de sniper Sério? Não Outra também tem É normal Ah, não Não é da TP Urgente Ur... Ur... Urgentemente Ah, tem TP Aqui em mim Ah, tem TP Ah, mano Tava com divisos Sei lá quando que tava Ó, olha a metrador que eu fiz Essa aqui que eu falei Ó Ela é do que? De ouro? Ela é de ouro Essa aqui Mas ela... Ela tem muito bala Muita Ela tem 100 bala Dá pra atirar em dragão até Agora são... São 10 horas da noite aqui Meu louca... Vamo cavar aqui mano Vamo procurar... Minérios Vamo lá no inferninho? Vamo lá no inferninho? Hã? Vamo lá no inferninho? Será? Mas ela não tem nada mano Ah, ela só tem bicho né? É Os cara tá deixando tudo pra trás O título desse vídeo... Cara, tem que finalizar o vídeo Senão vai ficar longão Vê se ferrar Tá, então é isso É... Chegamos aqui nos 1.765 metros Talvez pra caramba É... E o próximo vídeo Eu já pretendo chegar nos 2.500 Vê... E depois vou finalizar E... Vamo jogar normal Sei lá... Vamo fazer alguma coisa nova Então é isso Eu falo até mais Tchau... Tchau...